Fala aí, galera! Aqui quem falou, vou a gente trazendo pra vocês mais um vídeo de Estelares. Pessoal, a tempestade espacial finalmente está sumindo. A gente está conseguindo ver de novo a galáxia, como que está. É o seguinte, pessoal. Então, estamos terminando. Eu já posso fazer Juggernaut também. Tem algumas tecnologias aí pra fazer ainda, mas tem uma coisa... Bom, isso aqui pode ser até interessante, viu? Fazer armaduras poderosas ali. E é o seguinte, o que nós vamos fazer agora? Eu vou pra guerra, certo? Eu gostaria de usar esse buraco de minhoca que vai levar um teleporte lá pra baixo. Terminadores! E terceiro Titan, seria pra acabar com eles? É, é uma dúvida, né? Eu posso atacar eles aqui, talvez colonizar depois, né? Mandar uma galera pra lá. Pode ser bem viável ou posso atacar a Ruskia. A Ruskia, ela vem pra cá, ó. Tá vendo? E a gente pode destruir eles, pegar a população deles. É, vamos lá, vai. Três... Todo mundo. Vou deixar um grupo aqui de guarda, né? Porque eu não sei se eu vou precisar defender meu território. E eu tenho vários grupos mesmo, então tá tudo certo. Eu tenho um limite de comida meio estourado aqui. Vou fazer o seguinte, eu vou vender. Vende aí. Pode ser... Quanto que eu tô fazendo isso? Pronto. Deixa negativo aí a comida. Sei que não vale muita coisa, mas... Deixa eu ir vendendo. Pelo menos, né? A gente consegue não ficar no limite ali. Beleza? E vamos lá, então, tomar, né? Tumbar a Ruskia, né? A gente tem aqui, deixa eu ver, forçar pensamentos. Recurso de emprego generalizado é muito bom. Então, basicamente, um boost econômico para todas as classes e funções. Inclusive, né? Os próprios cientistas e tal. Prontidão militar acabou de passar no Senado. Vai aumentar um pouco o limite de capacidade naval. Somado também ao fato de que agora a gente pode fazer fortalezas navais... Fortalezas navais não, né? Planetárias melhoradas. Que vão custar algumas pedrinhas aí. Só que vão empregar mais soldados, certo? E mais soldados significa, então, que a gente vai aumentar ainda mais, né? O meu limite de capacidade naval. Poder fazer uns mundos fortalezas e tal. Eu tô querendo juntar os 200 de influência para reformar uma ecumenópolis, certo? Que, pra quem não sabe, é um mundo que você não vê nem mais a terra. É um mundo só de camadas e camadas e camadas de mundo. Basicamente é isso. A ideia dele. A gente vai fazer, então, a ecumenópolis em planeta D25 aqui. Decisão. Vamos lá. Projeto de arqueologia. 20 mil, mais... 20 mil de minérios, mais 200 de influência. Tá começando a transformação, né? Em breve isso aqui, então, vai virar um mundo gigantão. O mundo Ferranabis também vai virar em breve, né? Ele, na verdade, é um mundo relíquia, onde todas as espécies podem viver bem aqui, na verdade. Eu acho que não tem muita necessidade de transformar esse mundo aqui em uma ecumenópolis, mas também acho que não tem desvantagem. Ele tem uns bônus de pesquisa interessantes, né? Como o dele é mundo relíquia. Mas com ecumenópolis também tem uns bônus de produção que meio que dá na mesma, além de ter uma capacidade muito, muito maior, que é até difícil, né, de encher. Vamos ver, então, o que a gente pode fazer aqui com a Rusk. Vamos lá, declara guerra. Tem alguém que vem junto? Não, ninguém vem junto. Convidaram atacantes. Ninguém vai querer... A fome. A fome é foda, né? Acabar com eles. Expulsão existencial. Guerra para erradicar aqueles que não ameaça, tal. Não temos tempo. Certamente teremos clemência contra aqueles que possuem a audácia de ficar contra nós. Seria interessante. Eu não sei se isso aqui dá um problema. Enfim. Vamos lá. Agora a gente pode teleportar pra cá, se eu não me engano. Pause e despause, né? Porque... Isso. Tá vendo? A gente vai fazer um teleporte direto. E vamos começar aqui, né, a tocar o terror. Ah... Vocês soldados também podem vir. Chega aí. Certo? A galera vai chegando aqui. Tem um planeta aqui. É um habitat, na verdade. Chegando as tropas. As nossas naves. Quem que chegou primeiro foi o grupo 4. Esses aqui são só os ameaçadores. Basicamente são aqueles piratinhas, lembra? Vamos ver se eles expressam alguma coisa. Eles têm menos força que as naves normais, só que são praticamente de graça, né? Você faz com o minério. É, aparentemente destruíram. Um negocinho aqui. O que eles estão atirando é plasmas. Plasmas metreadoras. Destruíram a estaçãozinha, tá tudo certo, né? Então tá. Basicamente... Cara, você destruiu... Ah, quando você destrói, você tira tudo? E ninguém vira dono do negócio. Ai, meu velho. Não sei se eu gostei desse CB, não. E agora eu vou ter que vir atrás colonizando essa porcaria toda? É isso mesmo? Mem, 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 mem? Destruição, destruição pela destruição. E aí eu não domino? Será que eu mato os caras? Vamos ver o que acontece quando a gente toma esse lugar, pessoal. Mas eu acho que, ó, eu realmente agi como uma crise. Eu destruí e basicamente não sobrou nada. Blindagem forjada. Blindagem forjada em cristal grande. Os caras têm. Beleza. Essa aqui é a melhor armadura... Não é a melhor, né? É uma das piores armaduras. No lugar de armadura, na verdade, você ganha... Deixa eu ver. Tem nave científica parada. Vou fazer o seguinte. Peraí. Tem alguma coisa que eu devo fazer? Eu sei que é difícil. Pesquisa aí. Será que tem anomalias? Dane-se. Vou pesquisar tudo, cara. Eu sei que é difícil. Mas faça alguma coisa melhor do que não fazer nenhuma coisa, né? Você e você... Tem alguma coisa aqui? Não. Ali também não? Tá. Whatever's. É isso. Ah, ok. Então você vai... Ah, tem aqui mais uma. Beleza. Pesquisa aí. E aí depois de fazer isso tudo aqui, você volta aqui então pra sonar. E você vai ajudar com as pesquisas. Que bagulho estranho é esse? Uma fumaça aqui. Enfim. Você vem aqui depois e ajuda na pesquisa. Beleza? Aí eu pego um dos caras. Nave científica aqui. Que não tá fazendo nada. Vai lá buscar aquele destroço com urgência. Certo? E... Construtor também. Que não tá fazendo nada. Mandar um construtor. Esse aqui tá meio que em lugar nenhum, hein? E era legal pegar isso aqui, mas... Whatever. Vamos lá, véi. Qualquer coisa a gente tira do vassalo. É... Vamos... Deixa eu ver. Tem outro mais perto? Tem. Esse aqui tá mais perto. Ele pode subir ali. GG. Faz um... Um pulo. Pra lá. Em seguida, você vem aqui... E construir o entreposto. Falta 39. É... Não tenho nada aqui pra fazer, mas beleza. Fazer o quê? Vamos lá então tocar o terror. Destrói a estação dos caras. Mas que porcaria, cara. Eu realmente destruo tudo. Líder morreu. Líder morreu. General... Doeiro morreu. Faz o seguinte. Você... Generalíssimo. Vem aqui você e você. Certo? Logo, logo a gente pega esse lugar. Vou colonizar o habitat dele. Isso aqui vai virar um vassalinho também, né? A gente vai começar a encher de vassalo. Uma das vantagens, né? De você ser o Império Feudal, que a gente pegou no começo, é que eu não tenho limite de vassalo, né? Era pra ser que quanto mais vassalo eu tenho, mais os vassalos vão perdendo lealdade porque eu tenho vassalo demais. Mas como o Império Feudal, não tem isso. Clave de mercenários propagando aí. Também propagando, tá tudo certo. Certo. Armadura de Neutrônio também. Melhorada. Beleza. Mega-torpedão. É, produz esses mais metalúrgicos aí. Ó, tá vendo, cara? Ele destrói. Caso dos Belly bizarro, cara. Ele destrói tudo e depois tem que vir e refazer tudo. A nave de construção foi pegada pelo Espectro. O que? Tem uma abominação gigante. Espectro. Independente. Pera. Um. Dois. É um Titã, pessoal. Um Leviatã, quer dizer. Aparentemente... Peraí. Relatório contato. Leviatã. As hostistas de um gigante sendo vistas no vazio do escuro de espaço estão se espalhando como uma praga. A preocupação e uma... Tá. Demônios. Vamos testar nossa fé. Prova do divino. É. São demônios. Vamos destruir tudo. Tá. Primeira frotinha aqui chegando. Essa aqui é a frota normal. Não. Essa aqui é de corveteiras de torpedos. Certo. E esse Titã, ele não tem escudo. Então, burlar o escudo talvez não seja a coisa mais útil. Eu quero ver ele. Cara, o que que é o Espectro é esse? Eu não... Não... Não reconheço ele. Como não dá pra ver os números dele de qualquer jeito, né? Vamos ver ele tretando ali. Peraí. Fazer assim. O caroio. O que é isso? É um buraco de minhoca. É isso. Você. Aqui, ó. Certo. Muito tiro plasma. Muita... Não. Tem meio tranquinha também. Tem uns torpedos aqui vindo. Torpedo chegando. Dando bônus de dano na armadura. Muito bom. Eu acho que matou já. Destruição do Espectro. A luz apagou. Estudo resuzido. Modificador adicionado. Dando os seguintes efeitos. Velocidade de pesquisa física. Mais 5%. Dano de armas energéticas. Mais 5%. Créditos energéticos de emprego. Mais 10%. Inicia situação. Oportunidade. Desfile de Leviathan. Certo. Como é que é esse negócio? Situação. Atenção dos manifestos. Oportunidade de expor... Gan... É uma situação nova isso aqui. Não tinha, não. Após derrotar Espectro, acreditamos que um evento em Rolls Prime com foco de... No saco de espessor de espectro do que nós ganhamos fará bem para o nosso império. Que da hora! Situações novas. Tá. Tem negócio para escavação, né? Tá. Mensagem na garrafa. Mesma coisa. Isso aqui fica no meu território? Não. Tecnicamente, não. Os dois estão aqui, né? Mensagem na garrafa. É um finranabis. Tem um negócio aqui em finranabis. Beleza. Então manda o carinha aqui fazer a escavação. Ele não tá fazendo nada. E tem um cara... E... Tá lá na baleia? Pera. Tem um cara que tá aqui. Esse é o cara que tá indo lá, né? Ah, ele tá fazendo os... Os distros, tá? Ah... Os distros não. As anomalias. Então vamos pegar um carinha que esteja mais desocupado. Tipo você. Vamos mandar então dar um teleporte pra lá. Isso aqui tem cooldown, viu, pessoal? Não pode fazer infinitas vezes, não. Aparentemente ele não chega. Ele chega aqui. Beleza. E aí você vem aqui, explora os projetos. Explora os projetos. Tá tudo certo. Certo? O construtor que eu mandei foi comido. Infelizmente. Então eu perdi um construtor. Dá pra mandar outro aqui. E... Novamente. A gente vai lá e começa a construção. Em breve a gente faz o negócio. Beleza? Nem deu tempo do resto chegar, credo. Certo. Ali embaixo eu não posso ir. Aqui. Precisamos de uma nave científica. Totalmente tripulada para explorar um sistema com o qual não temos informações. Tá? Então não podemos ir. Vamos pra cá. Certo. Vamos pra cá também. E aí vem a dúvida. O que que acontece? Eu vou exterminar todo mundo? Você queria? Ou será que dá pra dominar o sistema normalmente e tomar a região? Certo. É. 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 Pronto. Aí ele chega, dá um tirão-tum. Acabou. Aí o maluco foi empurrado pra lá. Peraí, mas... Ah, tá. Esse era o grupo que tava indo. Aquele era outro grupo dos mercenários, tá? Certo. Que bagunça, cara. Que bagunça. Certo. Você vai até ali, então. Eu poderia mandar os recicladores ali pegarem basicamente isso aqui tudo também, pessoal. Inclusive, tem lugar aqui não conhecido que a gente poderia explorar. Às vezes a gente acha até, né, umas anomalias aí pra explorar também. Pode ser bem lucrativo. Certo. Uma pequena estação. Vai lá. Oportunidade, expurgando o espectro. As luzes, termitendo o saco, o dispensor do espectro estelar, distraindo quando demoramos para detectar que o saco do espectro estava sendo usado para gerar um escudo natural. Dele está vazando. Eu posso confirmar rapidamente que o explosão da substância química não causaria um colapso ecológico total. Em Ruos Prime, nós sentimos passar a analisar os efeitos gases na nossa atmosfera. Parece que as substâncias emitidas se fundiram com nossa mesosfera. Disparam energias concentradas surpreendentemente bem. Tão bem que nós liberamos o restante do conteúdo do dispensor. Haverá um aumento significativo na defesa do planeta. Hã? Menos dano, conecte-o. Incorpore-o à performance. Isso vai aumentar a quantidade de unidade que a oportunidade vai produzir. A situação regride, menos 40. Então é uma situação, é um processo lento que vai acontecendo. A gente voltou aqui, certo? A oportunidade de expurgar o espectro. Não fazer nada. A gente pode encorajar a celebração. Ou desencorajar. Vamos encorajar os caras aí, mano. Já vi que tem coisa da hora. 30 bilhões de destroços também, né? Tá. Bom, o que eu queria ver é isso. Dá vizinhas aqui atirando. Nesse caso das ameaçadoras é bizarro. Os destroyers soltam os mísseis. E as corvetas só dão um tirinho mesmo. Certo. Destruiu tudo. Não sobra nada. Porque pilantragem mesmo. É isso aí. Certo, certo. Grupo zero. Grupo zero. Você não vai não desembarcar lá? Estamos vigiando para não voltar à estação aqui pela bilionésima vez. Faz o seguinte, você vem aqui. Eu quero saber se eu posso chamar então a enclave dos... Cadê, cadê, cadê? Contatos, esses caras mesmo. Vocês recuperam os destroços aí? Nós vamos perder acesso até três campos de destroços. A Uniãoã entregará a tecnologia ou materiais recuperados em 90 dias. Destroço também. O que está acontecendo? O fim. Nós só podemos solicitar um trabalho de recuperação por vez, tá? Então eles ajudam um pouco. Pegam a tecnologia, trazem e tal. Ufa. Talvez eu devesse fazer mais uma galera de ameaça. Os caras aqui são os cruzadores. Nada a ver, velho. Nada a ver. Do nada, às vezes surgem, pessoal, umas naves que eu não sei de onde elas saem. Acho que é do inferno. Certo? Vou destruir esses caras, dane-se. Ameaça um, dois, três, quatro. Tem esses caras aqui aleatórios também. Certo que deveriam estar indo no um. Não, nas corveteiras. Então, você e você deviam se juntar. Só que aí... Ah, a fome fechou o caminho. Entendi. Eu não consigo voltar. Entendi, entendi. Esse portal vai para lá? Sério? Não, acho que esse aqui é o portão L. Em teoria, ele iria para os clusters L, né? No canto. Mas não apareceu mensagem nem nada. Não sei se ele está desligado. O que está acontecendo? Pode ser, né? Nossa, será que eu esqueci de desligar aquele mod que eu usei na série com o Arcanthus que a gente usou para desligar essa porcaria? Pode ser, hein? Pode ser, hein? O que é meio triste que não vai ter o cluster L, mas ao mesmo tempo dá um certo alívio que não vai ter o cluster L. Enfim, pegamos aqui o cantinho. Quero saber o que acontece quando a gente domina com esse caso os Belly, se vai matar todo mundo ou não. Vamos ver. Eu estou aqui para pegar a gente, pessoal. Não sei se vocês estão sabendo. Tem 50 malucos aqui dentro. Eu definitivamente não quero matar todo mundo, não. Olha o Avatar Psyônico aqui. Foda-o ele. Matando as reservas. Acabou. Aí. População. Não foi expurgada. Beleza. Então a gente pegou os caras. Está normal. Não está expurgando. Deixa eu só confirmar. Espécies dentro do Império. Nós temos então os Adeptos. Necroides. Residência. Tem um Adepto. Vivendo no nosso planeta, no nosso Império. Eu acho que ele foi refugiado das brigas ali. Talvez. As imóveis. Servidão. Escravidão tradicional. Seleme. Não sei de onde ele é. Talvez. Talvez eles estejam aqui mesmo. Deixa eu ver o que tem aqui. Sacro. Suíço. Feministo. Russo. Adeptos. Seleme. Wiwi. 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 Golfim. Tem tudo aqui. Tem até a minha espécie aqui perdida. Uau. Não sei como que chegou. Ah, não. Isso aqui foi porque eu dominei. E automaticamente ele bota a aristocracia ali. Certo? Então como que nós estamos? No mundo continental. Dá para viver com o golfinho aqui. Está tudo certo. Vamos dar uma olhada então nas espécies e vamos ver como que eu vou organizar esse negócio. Dá um segundo. Pronto, pessoal. Acho que eu tirei o direito de reprodução aí da maioria dessas espécies aí. Certo? A maioria a gente não vai querer usar. Tem os Sacros aqui. Servidão contratada. Eles têm inteligência. Podem ser bons pesquisadores. E eles têm preferência por continentes. Então dá para levar para alguns outros mundos também. Pode ser interessante, né? Do Sacro Império da Minhoca. Tem uns Wiwi aqui perdidos, né? Tem uns caras da Zuiça que a gente nem chegou a ver antes dela acabar sendo destruída. Enfim. E... Algiça. Não lembro se essa aí era uma capital de algum dos impérios já feitos. E fitanaria de gases exóticos. Tá. Tem alguma coisa natural aqui de recurso. Então, né? Ó, tem ruínas aqui também, né? Urbanas. Daria para fazer. Isso aqui talvez seja bloqueador. De... Ter bombardeado o planeta. Talvez. Não sei. Apesar que eu fui direto, né? Não fiz bombardeio. Enfim. Devastação. Tá. O mundo continuando. Então, pequeno. Não dá para fazer muita coisa aqui. Dá para fazer o mundo refinaria. Então, tá meio certo isso aqui. Tem os carinhas ali no topo. Fora um de hiper-entretenimento e tal. Tem um monte de população aqui sobrando. Vamos recolonizar esses caras. Vamos mandar para um lugar melhor. Melhor do que jogar no lixo, né? Eu queria jogar fora, né? Umas pops toscas dessas aí. Mas vamos lá. Mundo Savana. 25. Qual que é o que está virando? Isso aqui pode fazer upgrade, inclusive. 25 aqui. Zobber. Zobber. Secundos. Ver se dá para levar uma galera lá para cima. Para Zobber. Secundos. Recolonizar. Quem tem habitabilidade ali? Você até tem 60. 40. 60. 90. Dá para levar. É bom. Litóide se vira em qualquer lugar, né? Mas eles são bons mineradores. Isso aqui eu vou levar para o mundo mineral. Esses aqui, pessoal, lá eles vão se dar bem. Porque lá a gente vai produzir também pesquisa. Então eu já deixo eles preparados aí. Certo. Leva tudo para lá. Vai ser uma ecumenópolis, né? Vai sobrar gente. E de resto, eu gostaria de levar o máximo de gente possível. Deixar isso aqui bem vaziozinho. Bem, bem vaziozinho. Vamos pegar então agora o mundo... Deixa eu ver. Espera aí. Roland Prime. É Rose Prime. Lá o mundo guy, né? Tá. Mundo Savana. Alguém gosta disso aí? Não. Eu vou distribuir então essas pops, pessoal. Eu vou tirar daqui. Eventualmente eu vou fazer um vassalo. Ele vai criar para a população dele do zero, né? Por conta própria. Ó, Oceanos também. Eu estou ligado que tem nesse mundo aqui. Tem os meus pops ali. E eu posso levar uma galera para fazer trabalho manual ali. Tem um mundo... Qual o nome dele? Iriane Prime. Ali é mundo fortaleza, né? Lá eu posso levar os feministas. Porque eles têm... São bons de luta. Então, por que não? Dois. Deixa eles lá. Certo. Detetor e tal. Vai tudo para lá. E aí, se sobrar alguém, vocês podem mover para lá e para cá. Muito bom. E de resto, acho que não tem muita coisa. Não tem os adeptos ali, né? Dos vampiros. Que ele, inclusive, tem residência. Aparentemente, ele pode ser político. Por enquanto. Deixa a gente ver se a gente vassaliza o culto do vampiro. O culto da baleia. Para ver se a gente consegue mudar isso aqui. Mas, por enquanto, pode deixar ele aí. Inclusive, é verdade. Talvez eu não devesse deixar ele se multiplicar. Porque ele é necroid. Demora dois mil anos. Se ele entrar na fila para multiplicar... Ah, velho do céu. Vai para a fila. Outra coisa. Lugares bons para mineração. Aqui, por exemplo. Dá mineração legal. Aqui. Aqui. E Ruas Prime, na verdade. O mundo Gaia. Mas também é bom. Vou botar vocês, mineradores, em Jinho Prime. Pode ser. Jinho Prime. Vamos lá buscar, então. Certo? Então, esses caras aqui, eles vivem embaixo da terra. E eles são fortes. Então, eles são mineradores naturais. Tem enormes bônus aí para mineração. Eles tudo aí brinca de minerador. Robô está sobrando. Depois eu posso levar para outro lugar. Tá. Galera, vou fazer isso aqui. Porque é um ajuste fino aqui que a gente tem que fazer. Pronto, pessoal. O mundo aqui já não tem muita coisa. Tem 10 carinhas aí vivendo. Está bem do básico do básico. Eu posso até recolonizar alguns desses que estão sobrando aí. E vou mandar lá uns robôs, talvez, para oceanos. Porque lá está faltando um pouco de população. Deixe só meia dúzia de golfinho aí. Sobreviver e repopular esse local. Enquanto a gente deixa os outros voltando. A gente realmente pegou esse planeta aqui. E realmente é possível, então, criar um pequeno vassalo nessa área. E meio que deixar ele expandindo, explorando. Fazendo a coisa dele aí por conta própria. O que seria bem interessante. Certo? Tá, a gente pegou aqui. Se eu pegar aquela área ali, está vendo? Daria para fazer talvez um segundo vassalo. Acho que eu vou fazer justamente isso. A gente vai lá para o canto. Todo mundo. Vamos lá para o canto. Você, por favor, diz que você alcança. Todas as naves da fraude devem estar equipadas com o drive. Recuperação comissionada. Todos e simpáticos. Uma barca chegou com vários diagramas. Mais remédio de recursos. Tudo foi capturado dos destroços. O piloto da barca falava um pouco mais do que apenas agradecimento do canto pela preferência. A entrega foi realizada de maneira muito solene. Ok, a gente tem os recursos e tal. Mas eu acho que eu não ganho o mais importante, pessoal. Ixi. Eu acho que eu não ganhei o mais importante. Que é a tecnologia dos cascos. Certo? De cristal. Bom, vamos pesquisar aqui tudo. Pesquisar aqui. Pesquisar ali. Pesquisar ali. Pesquisar ali também. Certo? Isso aqui também a gente pode mandar, então, fazer uma... Opa. Colonizar não dá, né? Que é isso? Depósito de ligas. Tá. Ah, habitat de extração de ligas. Da hora, da hora. Tá. A gente vai fazer isso aqui. Eu vou começar, então. Deixa eu ver. Entrepoço reconstruído. Beleza. Automaticamente ele faz. Eu posso fazer, então, começar a produção aqui. Pelo menos para deixar o vassalo na possibilidade, a capacidade de criar algumas frotas e algumas naves, né? Por conta própria. E, realmente, eu acho que você não vai conseguir, não, cara. Vamos destruir. Destruir não. Desequipar. Esse negócio daqui é a 3 Corvette. Verdade. Esse aqui tá com mistura de umas naves aleatórias que eu achei, se eu não me engano. E nem todas tem o drive de pulo. Tá. Pega esses aí de encuraçados. Esses aqui podem pular. Mas não chega, tá vendo? Oh, laia. Para ir para lá, eu vou ter que... Eu acho que não tem jeito. Eu vou ter que passar por cima dos exterminadores, pessoal. Então, vamos lá. Você, você, você. Você, então, vai com essa galera seguindo. Você, você. Tá. Você vai, então, com essa outra galera militar seguindo. Beleza. E vamos declarar uma guerra em cima da guerra. É isso? Deixa eu ver. Estatus culto tá longe, né? Então, não dá. Declarar uma guerra. O que que acontece? Vai ser só os exterminadores, né? Obviamente. E a gente pode fazer, então, né? Atacar. Acabar com a ameaça. Com tensão. Esse aqui é o caso belli normal, né? De acabar com a ameaça desses caras e tal. Convidar atacantes. Alguém quer vir? Não. Então, é nóis. Declara aí. Tão patéticos. Vamos continuar com a tradição, né? Vamos patetificar esses caras. Então, você. Vou deixar um exército de guarda, né? Não sei. Dois, três. Podem vir aí. Vamos ver se a gente acaba ali com as estações deles. Vamos tomar aqui uns territórios, né? Vamos ver o que vai dar. Ação de guerra, transmissões, enfim. Bom, bom que vai ganhar bastante recurso aqui. Certo, tudo aí. Encontro em Bran. Achamos mais uma ameaça de não sei o que. Somec Menace. Então, vocês. Vão aqui. Tem uma fortaleza grande aqui, hein, pessoal? 20k. Talvez eu deva mandar todo mundo lá. Base científica da Liga. Isso aqui é onde que é? Coisa aleatória. Ah! Tá. É o cara que tá buscando... Anomalias na base lá, tá? Comunicações estabelecidas com... Autocurador Feathers of Gold. Finalmente, achei um autocurador. Autocurador Feathers of Gold. Ué, cadê ele? Tem um cara não conhecido aqui também. Ah, Livre Mercado. Acho que já recuperou a relação. Vamos conhecer esses caras aí. Deve ser. Autocurador alguma coisa. Isso aqui? Nós aqui são bruxos. Mano, não faço nem ideia de onde eu conheci os caras. Vamos lá, vai. Guerreiro, guerreiro, guerreiro. Enclave de curador. Isso. Diplomacia. Vocês podem nos ajudar em pesquisa. Gostaríamos de adquirir 10% mais de pesquisa. Valeu. Bom serviço. Inclusive, tem coisa aqui parada. Esqueci completamente. Velocidade de nave de ataque. Ah, aqui, ó. Veio sim a tecnologia. Só não mostrava. Blindagem forjada com cristal, tá vendo? Essa aqui é da boa. Fazer esse negócio. E dano de exércitos para as invasões e tal. Pode ser que ajude. Vamos lá. Fazer um vassalo maior, né? A gente vai pegar mais pedaços aqui. Apesar que eu não sei se tem mundo. Acho que não tem mundo, não. Só tem... Pirulagem aqui. Certo. Fazer o seguinte. Todo mundo. Segue o grupo 3. 4. Peraí. 1. Não. O 2. É o 2. Então, o 2 vai ser seguido por todos. E o 2 vai decidir quando que é o momento de atacar. Certo? Aqui a gente está pegando normal, né? Porque esse aqui está com o caso belo inormal. Não está com o caso belo de... De... Extermínio. Geral e Genocídio, né? Hiper escudo, estabilidade, blá blá blá. Ok. Guardador. Característica adquirida. Corrupto. Mais crime. Ah, que bom. Da hora. Certo? Deixa eu fazer um teste contra isso. Inclusive, descobrir ali para onde que aquele buraco de miocá vai. Poderia ser bem interessante. E ali também tem um sistema não explorado. Tá, tá. Você vai pegar esse negócio aqui todo. E... É isso. Vai aos poucos. Vai com calma. Você também daria para fazer aqui. Construir um entrepoço. Gastar 50 e poucos. Quando eu posso gastar isso aqui melhor em outras coisas? Talvez não. Eu já olhei umas mil vezes e esqueci. Tá, vai fazer mais uma frota. Essa frota, então, vai ser adicionar projeto. A... AFS. Que é ameaçador, né? Corveta. E a torpedo ou artilharia. Vamos ver já a artilharia. Então, vou botar umas 10 aqui dessas. Várias de tirinho aqui normal. E é isso. E as... Deixar um slot vazio. Titã. Que aumenta a chance. Tá, eu tenho que tirar o escudo. Eu não tenho que prender, né? Pode ser esse aqui. O traposo. Tá, bota ele aí. Aí você fecha com isso aqui. E é isso. Beleza, começa aí. 25 mil para fazer a frota. Vai ficar bem acima do limite. Dane-se. Construção completa. Certo, tá fazendo algumas reformas ali e tal. Ah, vai, vai, vai. Faz esse negócio aí. Depois a gente vê. De novo, esse cara tá querendo me humilhar. Vou perder a produção de influência. Da hora a vida. Seguindo dois, seguindo dois. Movendo para lugar. Beleza. Não, não quero, velho. Sai. Alienígenas repugnantes. Atração ética xenofóbica. Tá bom. Vamos ver o que tem ali. Deve ser o... Ah, é bicho especial. Ah, são bandidos. Tá. Reino bandido. Que nem aquele que tem perto da minha casa. Soldados melhorados. Soldados melhorados. Cursos de naves. Pode fazer mais comida, né? Não que... Mas faz aí. Expurgando o espectro. Oportunidade expurgando o espectro. O clima de Ruas Prime estava estranhamente bom hoje. Como deveria estar. Já que colocamos o nosso sistema de controle de atmosfera em sobrecarga. Todas as cidades do planeta chegaram ao limite delas. Ainda havia naves turísticas orbitando um lugar e tudo mais. O grande desfile passou. Cada assentamento. Tá, tá, tá. Quando o saco dos desfiles. Saco dispersor do espectro. Chegou a capital de Ruas Prime. As pessoas já estavam falando em tornar hoje um feriado anual inspirado no espectro. Depois, saco dispersor do espectro foi colocado em um monstruário especial dentro da capital. Saco dispersor do espectro. Adiciona unidade de empregos, felicidade e unidade adquirida. Dois mil e pouco. Conclui a situação. Então, eles comemoraram até não aguentar mais a morte do monstrinho ali que a gente matou. Da hora. Certo. Mais metalúrgicos. Pode usar. Cruzador. Normalmente é ruim. Mas. Vamos tirar essa porcaria que tá toda hora aí. Dois meses já sai da frente, né? Mas pode ser útil. Pode ser útil porque a crise tem cruzadores especiais feitas de lixo também. Super baratos, né? Que a gente pode usar. Então, faria algum sentido. Deixa eu tirar os setores aqui da frente. Construtor lá em cima. Construtor aqui embaixo, né? Fazendo construção e tal. Inclusive, isso tudo tá com hiper estradas, eu acho. Tá mesmo. Até lá em cima. Uau. 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 Os caras estavam bem desenvolvidos até os Terminadores virem aqui e falarem. Olá. Tá. Ficentífico e tal. Tá. Tem um cara aqui parado. Na baleia. Literalmente na baleia. Pode explorar alguma coisa? Então, faz o seguinte. Pula ali de volta pro meu território. E aí a gente vai ver o que vai fazer. Pode ser? Aí você vem aqui. Bom, depois você vem. Certo. Você tá aqui vazando nada. Continue aí. Bom serviço. Deixa eu ver como tá aqui. A gente tá atacando a estação dele. Nossa, já sumiu o escudo. Só nos tiros, né? Tum, tum, tum. Esse tiro, ele já registra o dano antes de chegar lá? Será? Ó, agora tá vindo aqui os lasers. Os lasers, sim. Aí tem um monte de tiro. Nossa, olha que da hora. Um ângulo que dei pra enxergar aqui, ó. As naves chegando. Fortaleza dos caras. É. Não durou muito. Mas foi da hora. Bom, pessoal. Então, ó. Esses daqui são fortalezas, né? Claramente, litóides. Isso aqui é território que nossos amiguinhos exterminadores tomaram, né? Da Rusca. Isso aqui era antes da Rusca. Inclusive, eu acho que a Rusca deve ter destruído, ou os exterminadores, o Sacro Império da Minhoca. Por isso que a gente viu membros do Sacro Império ali dentro. Certo? Então, não sei exatamente qual foi a história. Aqui parece que esses caras aqui, eles fecharam, né? E aí ninguém tá conseguindo explorar essas áreas aí. Pode ter coisa interessante. Pode não ter. Como não tem muito motivo pra gente ir pra lá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou mandar um carinha aqui pra mim pro lado. E aí, vou mandar esses dois aqui irem pra cima. Aliás, três é só seguir o dois, certo? Você vai pra lá, pega o local e depois você pode voltar. Beleza? E a gente vai continuar a exploração. Vamos pegando aqui os mundos. Falando em mundos, eu não tô vendo nada colonizável, pra falar a verdade. Então, parece que é um local morto, né? Tem bastante recurso aqui, né? Então, um vassalo aqui seria até que felizinho. Inclusive, né? Temos aqui colonizar, ó. Dá pra fazer uma colonização com os glórias necrófagos aqui? Não, vamos botar uma espécie de verdade. Botar Gorfin. Isso, bota um Gorfin aí. E aí depois, quando virar vassalo, vai virar um dos mundos do vassalo. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Comentários aí embaixo. E até a próxima. Habitado de necroide. Necroide não. Litoide.